E aí pessoal, beleza? Traz um pra vocês que vai no canal Idólatra de... Não, cara. Pega! 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 Se a gente tem essa cidade de posar a época, Mais tarde eu vou fazer a side quest da fioz Agora eu não faço Obteve a pedra satânica Uma arma pro robô Hum, queira queira Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí